Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Secretaria de Obras da Prefeitura de Itapes iniciou na terça-feira, 5 de dezembro, as obras de melhorias e restauração no encanamento da rua Flores da Cunha. Durante a realização das obras, o trânsito na rua estará bloqueado, devendo os motoristas que trafegarem entre a esquina das ruas Flores da Cunha com Alcides Afonsim redobrarem a tensão, onde há muitos trabalhadores realizando as melhorias na estrutura. A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim desta semana. Música 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 Música